Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui a gente vai falar a respeito de algumas novidades que vão ser liberadas no aplicativo de quem é cliente BTG mais isso mesmo é a conta digital do banco BTG Pactual bom pessoal é a notícia se segue assim o BTG Pactual acaba de fechar um acordo operacional com a Mosaico Tecnologia ao Consumidor a maior plataforma de origem de vendas online no Brasil a parceria é feita para a criação de um marketplace dentro da conta digital BTG atualmente a Mosaico é responsável pelos aplicativos do site Buscapé, Zoom e Bom de Faro o acordo busca e terá vigência de até 5 anos envolverá entre outras coisas oferta de cashback ofertada pela Mosaico através de carteira da conta de operações pelo BTG Pactual a oferta por parte do BTG de serviços produtos financeiros aos usuários da plataforma da Mosaico além disso a maior novidade é que a Mosaico também desenvolverá o marketplace para o BTG Pactual bom pessoal como vocês poderam observar aí é mais uma instituição digital mais uma instituição barra digital barra tradicional que no caso é o BTG com seu BTG mais que agora passa também contar com aquele sistema de loja ou seja do seu shopping dentro do aplicativo ou seja é praticamente que uma tendência dos bancos bancos digitais e até mesmo dos bancos físicos como a gente pode ver no decorrer dessa semana o Banco do Brasil anunciando seu marketplace dentro do aplicativo acredito eu que daqui para frente isso vai se tornar uma tendência todos os bancos oferecer de tudo e todas as opções serviços financeiros vendas de tudo mesmo em um só lugar para seu cliente isso é muito bom até porque traz a comodidade para você cliente quero saber você o que você achou a respeito do BTG mais agora ter um marketplace bom pessoal o vídeo foi curtinho foi massa trazer aqui essa novidade a respeito do BTG mais que agora vai contar com a sua store dentro do aplicativo e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você se inscreva para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em e deixe um gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal